Saiba por onde anda o Gustavo de Malhação 12 anos após a novela, quem não lembra do eterno Gustavo que se destacou na temporada de Malhação no ano de 2007 e também contracenou com Sophie Charlotte com quem fazia papel romântico. Rafael Almeida na época tinha 18 anos e já estava atuando em sua segunda novela, segundo seu primeiro trabalho como ator em Páginas da Vidas, trama das 21 horas no ano de 2006. Após encerrar sua atuação em Malhação em 2007, Rafael realizou outros trabalhos na emissora como Acampamento de Férias em 2011, A Vida da Gente também em 2011 e Flor do Caribe em 2013. Hoje Rafael tem 30 anos de idade e trabalha como empresário em uma cidade nos Estados Unidos, olha aí hein, onde é proprietário de uma produtora audiovisual. Continua lindo né? Seu último trabalho na TV foi em 2017 na novela da Record, O Rico e o Lázaro. Você gostou de saber sobre o paradeiro de Ravel Almeida? Comente aqui para nós fazer esta vez. Então é isso pessoal, deixe o seu like e se inscreva no canal.